Oi pessoas, tudo bem? Eu venho com mais uma listinha pra vocês e dessa vez são 5 coisas estranhas sobre mim. Bom, eu me considero uma pessoa muito estranha, sabe? Então eu separei 5 coisas pra falar pra vocês, pra mostrar pra vocês o quão estranha eu sou. Então vamos lá. Pode ser que você se identifique com algumas estranhezas minhas. Não sei, né? Vai que você se identifica. Então vamos lá. A primeira delas, que eu acho que é a mais estranha de todas, que eu sempre falo todo mundo Nossa, é sério que você gosta disso? Gente, eu amo ler no banheiro. Sério. Principalmente quando eu estou fazendo as minhas necessidades diárias, a gente tá lá fazendo tudo e a gente quer ler. E eu leio muito. E às vezes eu termino tudo que eu tenho que fazer e continuo lendo. Cara, pra mim, se eu quero que o livro renda, eu vou pro banheiro. É um lugar que eu sento, às vezes não precisa de nada, mas eu sento lá e leio. Pra render o livro tem que ser no banheiro, gente. Então eu acho isso muito estranho ler no banheiro. Quantas vezes eu já entrei no banheiro só pra ler? E eu lia e muito. A outra coisa estranha, que é uma coisa que eu amo de paixão e sempre que eu posso fazer, eu faço com o maior prazer do mundo, é comer pizza de manhã com café. Tem que ter o café. Pra pizza ficar gostosa de manhã, fria e sem esquentar, in natura, tem que ser com... in natura não. Mas tem que ser com café. Gente, é o meu café da manhã pro favorito. Sério, quando tem pizza com café, nossa... Ai, não tem nada melhor, cara. O melhor acompanhamento pro café é pizza. A próxima coisa é que quando eu cismo com uma comida. Por exemplo, eu tava comprando brócolis. Eu acho que a gente comeu aqui na minha casa brócolis por um mês. Meu loigo até falou assim, nossa, você tá enfriando brócolis em tudo. Sim, eu enfiava brócolis em tudo. Eu cismei com brócolis, eu tinha que comer brócolis sempre. E eu comia brócolis todo santo dia e eu cismei com brócolis. Graças a Deus a cisma passou, mas eu sempre tô cismando com o tipo de comida e eu quero comer aquela comida sempre. Como, 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 como até cansar. Mas depois a gente volta a comer. Mas o brócolis foi a última e sério. Gente, eu enfiei realmente brócolis em tudo que eu pude enfiar. A próxima coisa estranha de mim é que eu tenho um lado pra andar. Por exemplo, assim, com o meu noivo, eu ando no lado direito dele. Se eu estou do lado esquerdo dele, eu fico agoniada e eu tenho que trocar de lado logo. Porque o meu lado é o lado direito dele. Então, eu ando do lado direito e ele ando do lado esquerdo. E é assim. Como eu disse, eu fico agoniada, eu fico nervosa se eu tô do lado contrário. Aquilo não é meu lado, meu lado de andar é este. Então, assim, eu tenho o meu lado de andar até... A bolsa só fica do meu lado direito pro lado esquerdo, eu vou desde a minha mão. E é assim, gente, é essa loucura. Eu, nossa, eu fico agoniada se eu tô do lado contrário. Vocês não têm noção. É uma agonia muito grande. Eu me acostumei de uma forma que não dá. Eu acho isso super, super estranho. E eu acho que pra andar com as pessoas também. Eu já me acostumei muito com o lado direito e eu sempre busco estar no lado direito das pessoas. Sempre. Até se eu tô na rua, eu sempre ando mais pro lado direito. Se eu vou dar espaço pra alguém, eu dou pro lado esquerdo. Eu sempre tenho que estar do lado direito. É muito estranho isso. E a última coisa que muitas pessoas me julgam muito por fazer isso é repassar os meus pensamentos em voz alta. Quantas e quantas vezes as pessoas me pegaram falando sozinha porque eu estava repassando o que eu ia falar. Essa lista, por exemplo, eu repassei sozinha em voz alta. Eu escrevi e repassei tudo que eu queria falar pra vocês falando sozinha. Mas, gente, eu não tô falando sozinha. Eu só tô pensando alto, cara. E as pessoas me julgam demais por isso. Eu não sou maluca e fico perguntando e respondendo pra mim mesma. Eu só tô repassando o que tá na minha cabeça em voz alta, sabe? Eu acho que isso eu guardo muito mais. E quantas vezes eu fingi que tava cantando no meio da rua pra não passar vergonha. Sério. Sério. Eu acho que isso é uma coisa horrível. As pessoas, elas têm que entender que a gente precisa fazer isso, sabe? Repassar. E entender que repassar o que você tem que fazer em voz alta vai ajudar a fixar. Entendeu? E, sério, eu já passei muita vergonha por causa disso. Tipo, de estar pensando naquilo que eu tenho que fazer. Tipo, nossa, quando eu chego em casa eu vou lavar a louça. Eu vou passar pano no chão. Eu vou varrer casa. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu tava repassando uma lista de tarefas em voz alta e tinha uma pessoa dentro do carro e tava vendo eu falar sozinha. E isso sempre me fez ter muita vergonha. Mas, sério, isso sempre me ajuda. Eu sou uma pessoa muito esquecida e repassar tudo que eu tenho que fazer em voz alta me faz guardar. E as pessoas não entendem isso e eu fico muito triste. Quantas vezes eu já passei trabalho. Eu tinha que apresentar trabalho na escola e eu ia apresentando o meu trabalho. Até chegar na escola. E as pessoas falavam, nossa, eu vi a Camila falando sozinha. Gente, eu não tava falando sozinha, eu só tava repassando o meu trabalho. Era só isso que eu estava fazendo. E isso já me fez passar muita vergonha. Então é isso. Essas são as cinco coisas estranhas sobre mim. Foi um vídeo super rápido. Mas se você se identifica com alguma coisa estranha aí comigo. Ou se tem alguma coisa estranha que você queira compartilhar comigo. Deixem aí nos comentários que eu vou adorar saber. Tá certo? Então, se gostaram do vídeo, cliquem em curtir. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá certo? Um super beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!